Oi, eu sou a Karina. E eu sou a Andressa. O final do ano está chegando e é nessa hora que a gente fica pensando como a gente quer presentear as pessoas que a gente gosta, né? É mesmo. E com as dicas que a gente vai dar hoje aqui para vocês, vai ficar muito mais fácil de escolher o presente. Primeiro, a gente vai falar das lembrancinhas, que são presentes ideais para dar para colegas de trabalho, primas e tias. Vamos começar então com o esmalte e a serinha. Essa serinha é lançamento e é muito legal para manter a cutícula sempre hidratada. Dá uma renovada na unha, você pode levar ela na bolsa, deixar no carro e ainda você pode escolher uma cor bem bonita de esmalte e uma caixa bem linda de Natal lá na loja. Ah, e tem também essas necessárias que elas são super legais para dar para suas amigas. Tem duas estampas que você pode escolher e você também pode complementar ela com um esmalte ou um batom, sua preferência. Legal que elas têm um tamanho ideal, né? Para levar na bolsa, para o trabalho ou para um almoço. E elas são transparentes, dá para ver todos os produtos que tem dentro. E o melhor é que se você quiser transformar a sua lembrancinha num presentão, você pode completar ela com uma máscara de cílios e com um lápis de olho. E para quem já quer chegar arrasando no presente de Amigo Secreto, olha essa necessaire. O metálico está super em alta e ela é quase uma bolsa de mão de tão linda e ainda tem essa alça para segurar. Um charme e você ainda pode completar ela com um batom e lapis-olhos. Meninas, essa é para morrer. Olha essa lata recheada de miniaturas. O legal é que são produtos que a gente já costuma levar na necessaire. Olha esse lápis, ele tem 8 horas de duração e ainda dá para esfumar. E acompanha também esse mini sabonete de maquilante, que é um coringa para ter em qualquer situação. E você pode escolher qualquer cor de batom, inclusive os metálicos. E ainda acompanha uma máscara incrível, que só tem nesse kit e essa lata maravilhosa que dispensa comentários. E nessa segunda lata, os itens continuam super coringas e fofos. Além do batom líquido, da mini máscara e do mini sabonete, ainda vem com um pincel multiuso que você pode passar blush, pó ou iluminador. E ainda vem um mini blush fofíssimo, ideal para quem gosta de viajar. E você ainda pode escolher as cores das latas nas lojas. As latas são demais, né gente? Com certeza, depois de todas essas dicas, não vai ficar dúvida na hora de escolher o presente. Gostaram? Se quiser saber mais sobre os produtos, acesse o link. Não se esqueça de dar like no vídeo e se inscreva no canal. Beijo! Até mais!